A Federação Taekwondo Timor-Leste durante a preparação de competição da Fulham Barra, Filipina, Tinangné. Oficial Federação Taekwondo Alessio da Costa Ateten, preparação para o técnico físico Laude Aktebes, também preparação referência durante o Fulham Barra, Nelarang. E preparação, a batalha da Sirene, o tempo na Arocona, de começo a fevereiro, janeiro, até agora, e por volta a Ramutu, 16 meses. Se Ramutu foi treinado, ia fulham, não recebido, não era. Portanto, a Sirene é esporto, a Sirene é power, a Sirene é jogos, o texto, a evolução, a Sirene é sempre ralou, e a semana a semana, depois a treinamento físico, a música e a evolução, a Faiternia. Depois a Sirene é superfície, depois a Mifute põe em Sirene, a Sirene é põe em BKD, e a mudança boa para a Sirene é preparação durante o treinamento. Comissão Nacional de Sporto, Anisieto Berleloh, Teten, osi preparação nebem-nei hari, hatu-duo, federação, taekono, preparado, ou com pete ISGames. Osi parte preparação da Frieração Taekono, aliúba atleta sernebem-me, seleksi, ou com pete ISGames em Manila. Osi parte comissão nebem-nei hari, osi parte comissão nebem-nei hari, osi-ra prontos, ou com pete ISGames. Osi parte comissão nebem-nei hari, o ano-Movem-nei hari, menila. Batinangneti Morales, Tese, representa, osi-federção, a mudança no Luricenrua e evento internasional, Sirene é o 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 Sirene. Sirene é o Sirene é o Sirene.